Fui uma experiência única, gostei muito e queria voltar a fazê-lo. Eu nunca surfei na vida, então quis experimentar uma vez surfar, porque também estava a dar aos meus primos e gostei muito de ter a sensação de surfar. Para nós foi uma alegria, como haviam ficado com o presidente de Cascais, começar esta atividade com os jovens, que tinha que ver com o problema que haviam planteado, que era a falta de saúde emocional. Eles diziam que estavam mal, pior depois da pandemia, e que precisavam de outro tipo de educação, de outro tipo de espaço. Muito bem, muito obrigado. Pelo menos a ajudá-los a se tornarem melhores homens, melhores mulheres, e isso é o que os jovens também nos transmitam. Foram duas semanas aqui na Praia Carcavelos, neste caso também beneficiando não só da natureza que temos, muito especialmente do nosso mar, mas também a fazer desporto, a aprender a fazer surf, a perceber que não há impossíveis na vida desde que sejamos persistentes. O José Maria fez-me uma provocação, amiga, que era perguntar-me, estava a perguntar aos jovens, qual era o sonho dos jovens. E perguntou-me também qual era o meu sonho. Eu, de facto, tenho muitos sonhos ainda por concretizar, mas tenho nenhum especial, e estamos a fazer tudo nesse sentido, para termos a bênção de ter o Papa Francisco em Agosto do próximo ano, quando forem as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu sei qual foi o impacto positivo que teve na juventude da minha época, da minha geração, e gostaria que também todos, quer em Cascais, quer em Lisboa, os jovens tivessem essa mesma experiência.